Usar o vento para gerar eletricidade é uma das melhores apostas para produzir energia a partir de uma fonte limpa. E o maior parque de energia eólica do planeta acaba de entrar em operação. O novo complexo foi inaugurado há cerca de um mês e é o maior campo de geração de energia eólica sobre as águas do planeta. As turbinas foram instaladas a 60 quilômetros da costa, num trabalho longo e minucioso, que envolveu equipes de terra, mar e submarinas. As turbinas foram montadas sobre pilares gigantescos, apoiados no fundo do oceano. As pás são tão grandes que superam em muito a largura dos navios de transporte. Ao todo, são 91 turbinas, capazes de gerar eletricidade suficiente para abastecer mais de 200 mil residências na Dinamarca. A região foi escolhida em função dos fortes ventos que sopram do norte da Europa. O novo parque eólico é o tipo de iniciativa que vem se repetindo em solo europeu, em diferentes países. Especialistas acreditam que nos próximos 10 anos, mais de 10% de toda a eletricidade consumida no continente tem origem nos ventos.